Não sabe metade do que eu já vivi Playboy é quem tem vida fácil Eu nego no peito o lugar que eu nasci Fala duro, nunca fez o que eu faço Fala mal, mas não faz o que eu faço Papo reto da meu copo e meu macho O menor, anote esse recado Por mais que eu nasci na favela Meu futuro é ser milionário Pergunta dentro da favela Qual soldado não tem vontade de ser milionário Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra Não corre pra ser milionário Meu filho vai seguir meus fãs Fazendo o que eu faço e meu neto vai ser milionário Trampando sério, mantendo meu foco Cada dia mais perto de ser milionário Quatro anos atrás, época de batalha Orochi dominou São Gonçalo Há três anos atrás, entrei pro Modestia Porque eu era mais um visionário Há dois anos atrás, confiamos nos merda Que até nosso nome roubaram Esse ano voltamos muito mais pesados Agora os menor são empresários Vejo meu futuro junto com o Orochi 15 Muito rico dirigindo o main pack Os filha da puta que me abandonaram Nunca vou ter privilégio pra poder fumar do meu pack Interna exalando o Malbec Três mil reais num sapato da Raph Ganhando Grammy com disco de rap Falta pouco pra essa vida de chefe Falta pouco pra eu matar seu bonde Nosso segurança anda de fuzil Falta pouco pra eu fazer contigo O mesmo que o Drake fez com o Macmill Falta pouco pra eu ser milionário Pra ter diamante num relógio caro O melhor hachixe, o gan que mais jaro Gastei nessa grana fora do Brasil Já peguei ônibus lotado, agora eu quero bugar Eu já usei camisa falsa, agora eu quero Versace Pra quem nasce na favela só pra sair da cidade O coração é favelado, independente do traje Na mala atrás, sempre na roda de freestyle Sala de bate, só que eu já passei nessa fase Na humildade, vida longa por de verdade Por mais que eu nasci na favela Meu futuro é ser milionário Pergunta dentro da favela Qual soldado não tem vontade de ser milionário Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra Não corre pra ser milionário Meu filho vai seguir meus passos fazendo o que eu faço E meu neto vai ser milionário Trampando sério, mantendo meu foco cada dia Mais perto de ser milionário Se você pensa em ser milionário Eu também pensei, me lembro daquela noite Eu no céu e nós na roda Prioridade não era nota Na madrugada fazendo freestyle E antes dessa porra vira moda Tive o sonho de ser milionário Eu me lembro bem, foi como se fosse hoje A mesma rima feita há quatro anos Quando todo mundo desacreditava Virou meu sustento Comida na mesa e um rolê na Disney com a Maria Clara Minha coroa contando um malote Pique de patroa nessas horas vagas É por ela que eu faço essa porra E se você me atrasa eu te mando pra vala Mundo novo, vida nova Cada esquina, cada história Pros amigos, ouro e joia Não vou me deixar levar Porque eu vi de perto Mano milionário Vender sua fortuna por um dia de fama Sua mente despreparada Não entendeu que é a maior parte dessa história de drama Vi de perto que a grana não mexe apenas Com a cabeça de quem faz e conta Por isso que eu sigo só ganhando dela E de nenhuma forma essa puta me ganha Eu conselho pra ser milionário Veja a luz e siga, mas não fique cego Escreva tudo, mas nem sempre o certo Bata nessa tecla, martelo no prego Faça ela virar bem mais do que o duelo Faz isso virar uma luta, mente e verso Faça dessa luta Mas cara da história Tipo a do Mayweather Quanto o Mac Gregor Tem manas arado querendo minha sorte Escolho essa mina, mas ela me escolhe Caminho certo A morte E o que não me mata me deixa mais forte Eu no céu e nós no palco Quem foi fiel será lembrado Quando vi vagabundo perguntando Como que esses cara do rap do nada Virou milionário Pergunta dentro da favela Qual soldado não tem vontade de ser milionário Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra Não corre pra ser milionário Meu filho vai seguir meus passos Fazendo o que eu faço E meu neto vai ser milionário Trampando sério Mantendo meu foco cada dia Mas perto de ser milionário Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional É o 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 trap nacional